E para finalizá-la assim, vamos dizer de forma bem rápida, por que que nós estamos com esse objetivo de estar sempre realizando a conferência de olho na logística? Por conta do networking, né? O networking, vamos dizer assim, não é a quantidade de pessoas que você conhece através de eventos, através de conferências, né? Às vezes as pessoas saem assim distribuindo o cartão para um monte de gente e diz, ah, eu fui na conferência, eu fui num evento, conheci um monte de gente, troquei cartão. O networking não é você ficar usando o Facebook, né? A não ser para nível, né? Vamos dizer assim, de propagandas, mas o Facebook, o Instagram, não é o lugar para você conhecer os profissionais, as pessoas que podem te ajudar. O networking, vamos dizer assim, você tem que focar e concentrar a sua atenção nos profissionais que podem verdadeiramente trazer algo, algum benefício para você a nível profissional. Vamos dizer também, né? Por que não? A nível pessoal. Então nós temos que botar a nossa energia, a nossa força para participar de eventos aonde você tenha condições de trocar informações e concentrar a sua energia e o seu esforço em profissionais que podem te ajudar na área profissional, que podem te ajudar. Vamos dizer assim, por que não? Que possam ser seus sócios ou fornecedores ou clientes. Então isso é importante. Por essa razão, eu quero primeiramente te agradecer aí pela sua atenção, pelas oportunidades que você está nos dando, pelas oportunidades que você aí, vamos dizer assim, teve condições de assistir os nossos vídeos e os nossos depoimentos, as entrevistas, né? Que nós estamos fazendo com profissionais. Eu quero novamente, eu quero novamente te convidar a participar da conferência Olho na Logística. Vamos mostrar para todos, né? Que nós estamos não só de olho na logística, mas também estamos de olho nas grandes oportunidades que nós temos na região sul. E o mais importante também, vamos dizer assim, o importante é que esta conferência tem um cunho benéfico. Todas as informações da conferência você pode pegar no nosso site. Eu quero destacar mais uma vez a importância, a grande importância da produtora Milk Filmes. Dê também para eles a grande atenção para você fazer vídeos institucionais, para você conhecer os profissionais dessa produtora. São excelentes, são amigos e me abraçaram, ou seja, me receberam de braços vídeos abertos, desde o primeiro dia que eu coloquei os meus pés para gravar os vídeos institucionais, os vídeos relacionados a IO Logistics e relacionados também a conferência de Olho na Logística. Então, olha só, diante de tudo que foi exposto, eu quero mais uma vez a convidá-los a participar da conferência Olho na Logística. Porque olha só, não só eu, o Jorge, né? Que eu me apresentei a vocês. Não adianta vocês, vamos dizer assim, se vocês acessam o LinkedIn, vocês veem lá o currículo, vocês vão ler a experiência. Mas eu quero, de forma muito clara e de forma muito amiga, né? Eu me apresentei e eu quero mais uma vez convidá-los a participar da conferência de Olho na Logística. Porque não está somente a IO Logistics, que criou e idealizou, mas nós também, os apoiadores. Eu destaco novamente a Milk Filmes. Também eu gostaria de dar um grande reforço para a ESIC, né? A faculdade internacional, onde eu tive a oportunidade de estar fazendo um MBA. Eu tive também a oportunidade lá, foi bem na época que eu sofri o acidente, estar fazendo um curso de gestão financeira. Eu convido a todos vocês, não só a irem participar da conferência, mas também a ir lá conhecer a ESIC. É uma excelente faculdade e eu quero mais uma vez convidar vocês. Participem da conferência de Olho na Logística e vamos, mais uma vez, nos conhecer, trocar informações e você será muito bem-vindo. Olha só, qualquer informação que você queira, formação adicional da conferência, visite o nosso site ou possa também mandar um e-mail para nós. Nós vamos responder, estamos de braços abertos a recebê-lo. Por isso, nós estamos de Olho na Logística. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto